Dulcina de Moraes. Ação. Temos que entrar em ação para falar de Dulcina de Moraes. Dizem que o teatro é uma cachaça, mas eu não creio. Nunca inventaram uma cachaça tão boa assim. O grande momento da minha vida como atriz era estar ao lado da Dulcina trabalhando com ela. Uma pessoa extraordinária. Dulcina era uma pessoa que acreditava nas coisas mais suaves e mais bonitas da produção humana. Sem os fracassos, tudo seria monótono e vazio. Ela fazia tudo. Ela fazia drama, ela fazia comédia. Ela era tudo. Dulcina foi uma comediante genial. Eu assistia muitos espetáculos dela. Eu sou da geração Dulcina. Meu Deus, quando você começa a falar sobre Dulcina, você começa a lembrar de tantas coisas positivas e boas que aquela criatura fez pelo teatro brasileiro. Eu sinto tanta força aqui. Tanto que criar, que realizar. Era um fenômeno. Essa mulher era um fenômeno. E chegou ao máximo que o matiz poderia chegar. Ainda passou um pouco. Eu acho que ela foi uma visionária. Dulcina entendeu que o seu ofício poderia ir além dos palcos. A sensação que eu tinha é que ela queria abrir o coração e passar tudo que ela pudesse sentir de teatro pra gente. E uma mulher inesquecível. Nunca trabalhei com uma pessoa tão mordaz, tão ferina, mas ao mesmo tempo tão elegante quanto Dulcina. Dulcina é eterna. Pode derrubar teatro, pode derrubar tudo, mas Dulcina não derruba. Dulcina tinha um viés autoritário, inegavelmente. Pá! Não foi isso que eu pedi. Essa, pra mim, talvez seja a melhor definição que eu encontro pra Dulcina de Moraes. Talvez fosse essa coisa que ela era um grande paradoxo. Uma grande sonhadora.